Para treinos de velocidade e provas Nike Zoom Fly 3 Eu sou o Eduardo Suzuki E eu sou a Valérie Mello E hoje nós vamos fazer o review de qual tênis, Val? Nike Zoom Fly 3 Foi muito pedido, hein? Muito pedido e a gente tá muito atrasado Estamos Desculpa, pessoal Se você quer ficar por dentro de todas as novidades de tênis da Nike Eu sugiro que você se inscreva no canal E marca o sininho para você receber as notificações Toda vez que sai um vídeo novo E para todo mundo já vai deixando o seu gostei Assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo Para mais pessoas Nike Zoom Fly 3 é um tênis que A gente já devia ter feito o review dele faz tempo, né Val? Sim, testamos bastante Acho que a gente pode falar com propriedade agora também, hein? Esse tênis aqui É um modelo com placa de carbono Não é um Vaporfly Ele é mais barato, mas é uma opção aí Para provas e aquele treino de ritmo, tiros, né? Du, fala pra gente das principais mudanças Entre o Zoom Fly 2 e o Zoom Fly 3 É um tênis totalmente renovado, Val Ele mudou tanto a geometria do solado Entressola Cabedal É um tênis novo, né? A única coisa que não muda Que é uma característica Que ele traz do Zoom Fly 2 É a entressola Nike React Então é o mesmo tipo de espuma E a placa de carbono E a placa de carbono Du, vamos fazer aqui um comparativo Do Zoom Fly 2 aqui E o 3 De cara a gente vê que o cabedal mudou bastante O cabedal mudou bastante, né? E ele era em Fly Knit Agora em Vapor Weave Esse cabedal aqui Ele era bastante elástico Acho que o ajuste do tênis Era até melhor nesse tênis aqui Se a pessoa tinha o pé um pouco mais largo Talvez reclamasse um pouco Só que eu achava que Ele ajustava bem o pé, né? Ele ficava bem preso Precisava colocar um número maior Um número maior nos dois casos Só que esse daqui Ele resolveu um problema do Zoom Fly 1 O Zoom Fly 1 Eu achava que aquele cabedal era muito ruim, né? Aquele mesh que eles usavam era muito ruim E o Vapor Weave Eu acho que Bio que voltou pro Zoom Fly 1 Você não achou? Não Não Eu não sei se é porque eu coloquei O meu tênis tem um número maior Mas eu não senti O Zoom Fly 2 Eu sentia que apertava muito o meu pé O 3 eu já senti um pouco Os dedos melhores Assim, conseguindo mexer um pouco melhor Do que esse aqui que aperta bastante O Vapor Weave Ele é diferente do Gravity Muita gente quer comparar com o Gravity Ele não tem nada a ver O Vapor Weave é um pouco mais macio, né? O Gravity Ele tem um cabedal um pouco mais duro Que ele demora um pouco pra ele amolecer E ter um pouco mais de flexibilidade Esse cabedal Ele é o mesmo usado no Vapor Fly Né? Ele tem o mesmo tipo de material Uma coisa que é esquisito É que ele fica um pouco enrugado Né? Quando ele tá fora de Quando o pé não tá dentro Ele fica enrugado, ó Dá uma olhada Só que uma coisa que eu acho que Não incomoda É quando você vai correr Você não sente, né? Que ele tem essa dobrinha Já no Gravity você sente Sim E o feminino pro masculino Tem essa mudança aqui, né? Ele é um pouco diferente o design Ele tem como se fosse uma proteção Sobre os passadores de cadarço São quatro passadores Um furo e furo extra Esse tênis ele tem um formato de sock fit Né? Então ele não vai ter aquela lingueta solta Ele tem que abraçar bem o pé Uma coisa que eu não gostei No meu caso É que eu achei meio alto isso daqui Ele incomoda um pouco Na hora que você vai dobrar o pé E a meia Quando você coloca a meia Se for uma meia baixinha Ele vai engolindo assim a meia A meia vai descendo Significa que tem atrito Isso Então um atrito faz com que a meia desça O colarinho do tênis Ele é bastante elástico, né? Dá pra você ajeitar Na hora que for calçar o tênis Sim Ele não tem nenhum enchimento de espuma Ele só tem aqui Um acabamento interno Se você for ver Isso pra Também não deixar o pé totalmente solto, né? Que é parecido com os OneFly 2 também Sim O contraforte do tênis Ele não tem clipagem interna Bem molinho E o extremo do tênis Ele não chega a pegar No tendão de Aquiles Pelo menos Pro meu tendão Que é bem sensível Não pegou A forma desse tênis aqui Ela é média estreita Eu sugiro que compre um número maior Esse tênis não vai ter Nenhuma costura no cabedal E agora falando um pouquinho Da entressola do tênis Esse tênis Ele tem 8mm de drop E ele tá com Um design um pouco diferente Do dois Se você for ver Ele tá mais pra Vaporfly Do que os OneFly 2 Ele tá com alguns cordes Diferentes A flexibilidade desse tênis, Val Não dá pra dobrar De 1 a 3 Naquela nossa escala É 1 E React Nike React O que você achou? Você achou macio? Firme? É um tênis bem firme É um tênis muito firme Você tem a resposta Da placa de carbono Você consegue sentir essa resposta Mas O que eu sinto Sensação de corrida É que se Ele é um tênis instável Se você for pra Pra uma rua Por exemplo Que você tem que passar por calçada Buraco Cachorro Cocô Essas coisas todas Que aparecem no seu caminho É muito estreita Essa parte da base Na parte central Do médio pé E calcanhar Muito parecido com o Pegasus 36 Ele também é bem estreito O OneFly 2 também Bem estreito É uma característica Desse tipo de tênis Então talvez muito pensado Em provas E muito pensado Pra treinos De velocidade Um treino Que você mantém O mesmo ritmo E o mesmo percurso Que você não vai encontrar Instabilidade Durante o percurso Pra treino longo Eu não indicaria Esse tênis aqui É melhor você pegar Um Vomera Um Pegasus Turbo Um Pegasus 36 Pegasus 37 Dependendo da época Que você está assistindo Esse vídeo Porque são tênis Mais flexíveis Um tênis um pouco Mais macio Esse daqui Eu deixaria mais Pra Temporum Pra tiros Provas 21 Até maratona mesmo Sim Agora falando Do solado Do tênis Esse solado aqui Ele também é muito parecido Com o Vaporfly Next Percent Ele tem uma borracha Aqui Na minha opinião É resistente Se a gente comparar Com o solado Do Zoomfly 2 A gente vê bastante Desgaste aqui A gente vai ver Que está comendo Espuma Desgaste Na borracha Já no Zoomfly 3 Ele é muito parecido A gente achava Que o Next Ele ia ter um desgaste Grande Não acontece aqui No Zoomfly 3 Sim E o acabamento Você vê que vai ter Aqui no calcanhar também Que a gente acha Que não vai ter Desgaste Mas também rola Eu rodei bastante Com esse tênis E o desgaste É bem pouquinho Consigo ver aqui Na borracha Um pouco de desgaste Mas bem pouco mesmo Uma coisa que as pessoas Reclamaram Desse tênis aqui É em piso molhado Que ele não tem Um gripe muito bom Se for um piso mais liso A aderência Do solado Não é das melhores Então tome um pouco De cuidado Os tênis da Nike Tem mais ou menos Essa característica É o tipo de borracha Que eles usam E também eles fazem Um pouco mais liso Para não segurar tanto Se você faz com Os dentinhos mais altos A ranhura mais alta Ele acaba segurando Mais na corrida Vamos dar uma olhada Aqui A dureza Desse Nike React Da intersola Desse tênis Quanto vão? 30.5 30.5 É uma borracha macia Não é super macia E comparando com O anterior? Comparando com o anterior Vamos dar uma olhada aqui 36.5 Tá um pouco mais macio Então na verdade Eu ia comentar Isso mesmo Que o Zoom Fly 2 A impressão que eu tinha Dele É que ele era Muito mais firme O Zoom Fly 3 Também é Mas o anterior Era ainda mais Certo Talvez por isso Algumas mulheres Não gostassem muito Do Zoom Fly 3 Dois E a placa Ela serve Para a estabilidade Do tênis Então a placa Deixa o tênis mais firme Senão ele seria O Nike Epic React Sim, verdade Val Para as mulheres O que você acha? Porque a mulher Tem um pouco de medo De comprar esse tipo de tênis Ela prefere comprar um turbo Comprar um vomero E o Zoom Fly Ele acaba sendo Mais o público masculino Que compra Olha só O perfil da corredora Mais ou menos Não é padrão Não vamos colocar isso Como um padrão Mas o perfil das mulheres A maioria prefere Tênis mais confortáveis Porque as vezes Estão com sobrepeso Estão começando a correr agora Então ele é um tênis Muito específico Para quem está buscando Performance Então quer melhorar o seu tempo Quer melhorar o seu pace Então esse é um tênis Indicado para esse tipo De treino E provas Talvez no dia a dia Eu não colocaria Porque pode ser Que você desenvolva Um pouco de dor Facite Facite Que ele é muito rígido Ele é um tênis rígido Então pode ser Que ele desenvolva Não que ele vá O tênis não vai causar A lesão Mas as vezes A falta de fortalecimento Sobrepeso Tudo isso junto Pode machucar teu pé Então eu acho Que é um tênis mais Voltado para quem Já está algum tempo Correndo Um ano Uma corredora Que já tem uma performance Está buscando melhoria Não iniciante Já está no intermediário Um avançado Eu acho que vale o investimento É sempre importante lembrar Que se você faz Esse revezamento Com os tênis Você diminui As chances de lesões Então tem estudos Que mostram isso É interessante nesse caso O visual do tênis Ele é um pouquinho diferente Se você for ver O feminino Ele tem o sushi Aqui na lateral O masculino Não tem O desenho do sushi No masculino Ele é riscadinho No feminino Ele é liso Mais discreto E além Posso dar minha opinião Pessoal? Achei lindo Qual? Masculino ou feminino? Feminino O masculino Ele tem mesmo Um cara bem masculino Aquela coisa mais pesadona Mais bruta Mas o feminino Eles fizeram um tênis Muito delicadinho Para as mulheres Para as mulheres Quando você coloca Como você vai usar Com a sua roupa De treino Ela é muito neutra Então você consegue Eu só indico Para o dia a dia Tipo Ir trabalhar Não dá Não dá ficar o dia inteiro Usando os tênis Não dá É um tênis que Ele é bem específico Para provas Treinos Não é um tênis Que você vai sair do treino E vai para o seu trabalho Entendeu? Ele não é Não é para isso E agora vamos pesar Vamos ver ali Na nossa amiga balança Quanto que está pesando O Nike Zoom Fly 3 Opa! Está aqui O Nike Zoom Fly 3 Está pesando 268 gramas No tamanho 41 masculino E o feminino Nike Zoom Fly 3 Feminino Tamanho 36 210 gramas É um tênis Relativamente pesado Se a gente for pensar Em tênis Para usar na prova E o peso Está todo aqui Na entressola A impressão Que eu tenho É que a entressola Dele é bem É o Nike React Nesse caso Fica mais pesado Comparado com O Zoom X O preço sugerido Desse tênis É de 649 reais E 90 centavos Se aparecer Algum cupom Ou alguma promoção Está rolando promoção No feminino A gente vai deixar Link na descrição Lembrando que Se você comprar Através desse link Você estará ajudando O canal A trazer mais vídeos E fique agora Com o fit da Val Dá uma olhada Como é que fica O Nike Zoom Fly 3 Nos pés E aí O que você achou Do Nike Zoom Fly 3 Já correu De Zoom Fly Comenta aí Para a gente Espero que vocês Tenham gostado De mais um vídeo Como sempre Não esquece De deixar aquele joinha Isso ajuda Para caramba Na divulgação Do canal Se você é novo Por aqui Está assistindo o vídeo Tênis Certo Pela primeira vez Se inscreva no canal E faça parte Da nossa comunidade Dos fãs de tênis Para a corrida Muito obrigado Por ter assistido até aqui Obrigado Val Obrigado Edu Fiquem bem Fiquem em casa Nos vemos na próxima Valeu Valeu Abraço a todos Tênis Certo Tênis Certo